Música Pessoal, mês de outubro começando e vocês, nossos alunos do ao vivo tem um presentão, olha só pessoal Lançamos uma turma chamada de informática do zero, é o nosso presente do mês de outubro pra vocês Como assim presente? O que é presente? É uma coisa dada, sem custo nenhum, tá? Começa no dia 2 do 10, às 17 horas, horário de Brasília Pra você que nunca fez as nossas turmas, vai fazer o seguinte, olha só www.estudoouvivo.com.br barra concursos, informática do zero, sem custo nenhum Você vai assistir da sua casa, de onde você estiver, com toda a sua interação, tá? E pra você que já é nosso aluno, pessoal, é só entrar no site também e confirmar a matrícula Não vai ter custo nenhum, tá? Informática do zero, tá cansado de levar pau nas provas de informática? Pois é, a gente lançou uma turma diferenciada Tipo assim, pessoal, é bem do zero mesmo Pra você que não tem noção nenhuma, nunca viu como é que funciona as provas de concurso Faz essa turma que vai ser muito top, tá? Entra agora que são poucas vagas Exato concurso do ao vivo, objetividade e inovação Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau! Tchau!